e fala galera do youtube que fala que é o rua grêmio e pois galera eu estou trazendo o vídeo para vocês galera e esse vídeo eu vou estar mostrando como fazer o bmw no seu jogo com jmd driver o dragode e olha aqui para você estar fazendo esse carro você vai ter que colocar uma peça que parece muito com o seu carro no seu post-texto tipo essa peça aqui e a outra peça você coloca assim para cobrir o negócio porque aparece um negócio de pé né porque aparece um cano de sem fumaça você cobrir ele assim ó e o negócio você coloca qualquer uma tipo essa aqui e o alfóio você coloca esse aqui o fim que está escrito bíblia e agora vamos na pista eu já volto eu vou testar esse carro em uma corrida tipo vamos nas pistas eu já volto eu vou e aí galera agora vamos ver como esse bmw pode fazer aqui nesse jogo o lance parece muito com o bmw com a casa do alfóio e o negócio de cima está igualzinho como das pinturas vamos no japão vamos no japão vamos no japão vamos no japão vamos testar quando ele pode correr três dois dois um um Carol e aí 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 Galera eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse like Não se esqueça Descrevam no meu canal Ruan Gameplay Tchau E compartilha com seus amigos No Youtube Que tem o BMW De todos os jogos Aqui não importa como os carros Que não estão iguais O que importa é que você Que está iguais Aqui não importa Se você não gostou Dos vídeos O BMW está Horrível Mas não importa Está iguais Então Fui Nada de maldade Tem as pessoas Então Fui Tchau 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 Tchau